Ei, a Camila tá acompanhando agora a história de uma briga em uma distribuidora de bebidas. Olha as imagens aí, ó, né? Chegou esse grupo aí, nessa distribuidora de bebidas, seria um grupo de ciganos, né? Que teria entrado nessa distribuidora. Camila, como é que começou essa confusão? Pois é, Aloares, a gente tem aí essas imagens do circuito de segurança que mostram, né? Essas cinco pessoas aí, eles chegam nesse carro, entram nessa distribuidora, eles pedem ali bebidas alcoólicas, cigarros, eles consomem tudo isso, depois eles pedem mais itens. Só que aí os funcionários, tinham dois funcionários ali trabalhando nessa hora, pedem pra que eles façam o pagamento desses itens que eles já consumiram. Eles então iniciam ali uma briga, né? Com vários socos, chutes, começam a agredir fisicamente e verbalmente também com injúrias raciais a esses dois funcionários. A gente vê essas brigas acontecendo aí nessas imagens do circuito de segurança. Isso aconteceu ali no centro de Trindade. Depois disso, né, ali as vítimas fecharam, a gente inclusive tem a imagem que mostra justamente a hora que a vítima fecha o barco, porque ele ficou com receio do que poderia acontecer depois de tudo isso. A polícia, então, em posse dessas imagens aí, das características dessas cinco pessoas, conseguiu localizar e prender dois suspeitos, né? Duas dessas pessoas que aparecem nessas imagens. Vou conversar agora com o Tenente Ungarelli, que é da CPI de Trindade, pra explicar um pouquinho mais pra gente dessa confusão e também dessa prisão desses autores. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A briga começou porque eles pediram ali mais bebidas e os funcionários pediram pra que eles fizessem um acerto do que eles já tinham consumido ali, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Bem, como você bem disse, esses cinco indivíduos chegaram na madrugada de domingo pra segunda-feira e pediram duas garrafas de uísque. Ali no mesmo local, consumiram uma garrafa e, após consumir essa garrafa de uísque, retornaram ao balcão, onde tinha um funcionário atendendo, e pediu pra trocar outra garrafa, alegando que esse uísque seria falso. O funcionário que ali estava pediu para eles efetuar o pagamento das bebidas e eles pediram uma carteira de cigarro. Ele falou assim, infelizmente eu só posso passar essa carteira de cigarro se vocês faziam o pagamento. O pessoal não gostou da atitude do funcionário. Eles pularam o balcão, dos cinco, três começaram a agredir. Tanto como chutes, pontapés, porradas, meios socos e com injúrias raciais. Depois disso, então, até até o momento ali em que um deles fecha a porta, eles ficaram com medo mesmo do que eles poderiam fazer depois disso. Sim, depois da agressão, depois de toda a confusão que teve, um dos funcionários conseguiu tirar os agressores de dentro do estabelecimento e fechar a distribuidora. Aí depois disso eles fugiram ali do local e eles acionaram a polícia. Positivo. Os funcionários acionaram a CPE, que tem uma base nossa ali próxima do local, e logo depois a gente conseguiu, no patrulhamento tático, conseguiu localizar dois deles. Inclusive um deles também tem passagem por agressão. Desse mesmo fato. Passagem por agressão, por agredir inclusive um policial durante uma abordagem, né? Positivo. A polícia militar, viatura, foi abordar ele e não aceitou a abordagem e desferiu um chute na costela do policial militar que quebrou a costela dele. Agora os outros três continuam foragidos. Isso agora fica a cargo também da Polícia Civil para investigar e também punir eles adequadamente? Positivo. Já está a cargo da Polícia Civil, está fazendo diligência através dos restantes dos três. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. A gente recebeu informação, Oloares, que infelizmente esses dois homens que foram presos, os que aparecem nas imagens agredindo fisicamente e verbalmente essas duas vítimas, não ficaram presos. Eles só assinaram o TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, e foram liberados. Volto com você. Obrigado, Camila. Seriam aí ciganos envolvidos nessa confusão, inclusive o pai de um deles também teria participado dessa história, pelo menos é o que se comenta ali na região. Obrigado, obrigado, viu, Camila. Parabéns ao pessoal da CPE aí que conseguiram chegar à prisão desses dois, mas infelizmente não ficaram na cadeia. Obrigado. Obrigado.